Você tá sempre incerta naquilo que diz Tira as pessoas do caminho quando anda na rua Você não quer nada nem ninguém ao seu lado Talvez um cara bonito ou um rico otário Agora eu te deixo um carro roubado Mas não tem sentido porque você Você não tá do meu lado Você procura alguém que pare a ser churra Se diminua a tristeza e acaba com a dor Alguém muito especial que não se encontra na rua Com uma carta na mão dizendo Nós se encontrou Agora eu te deixo um carro roubado Mas não tem sentido porque você Você não tá do meu lado Agora eu te deixo um carro roubado Mas não tem sentido sem você ao meu lado Agora eu te deixo um carro roubado Eu te deixo um carro roubado Eu te deixo um carro roubado Então você viu que eu te deixo um carroiteit